Vamos conhecer Gradara, uma das aldeias mais lindas da Itália. Sou Ana Patrícia, brasileira e promotor da Calabria há mais de 10 anos. Hoje, com muita felicidade, estou iniciando um novo projeto. O projeto Descobrindo a Itália Mais Autêntica. E o que consiste esse projeto? Em parceria com comunes italianos, vamos estar mostrando para vocês que existe uma Itália. Uma Itália que é desconhecida, mas que principalmente é autêntica e é belíssima, digna de visita. Hoje, vamos começar a nossa minissérie de vídeos com Gradara, uma aldeia na região de Marque, que venceu o prêmio Borgo dei Borghi em 2018. E o que consiste esse prêmio? Gradara foi considerada a aldeia mais linda da Itália em 2018. Então, vamos lá? Gradara com vocês, meus queridos! Bem-vindos a Gradara, um dos borghos mais bonitos da Itália, a bandeira arancione. Gradara, um tempo, como hoje, a confine tra le Marche e la Romagna e tra quello che era lo stato de Malatesta e o Contado Pesarese. O Borgo di Gradara, há tanto da offrire, coinvolgente visite guidate e svariate attività didattiche. All'interno delle possenti mura del Borgo di Gradara, potrete trovare varie strutture recettive, assaporare prodotti tipici della tradizione nei numerosi ristoranti e nelle osterie del centro storico e acquistare prodotti tipici nelle piccole botteghe. O Borgo di Gradara, um borgho magnificamente conservato, um borgho que é tra os lugares mais visitados das marcas e da Itália. Um borgho animado 365 dias all'anno da svariati eventi. Ci troviamo sui camminamenti di Ronda, sulle mura difensive del Borgo di Gradara e da qui, senz'altro, possiamo avere la visione più bella e suggestiva del monumento simbolo di questo Borgo, la Rocca. In origine, su quest'altura, sorgeva semplicemente una torre, una torre fatta edificare dalla famiglia di Grifo nel XII secolo. Tutto attorno, poi, fu costruita la Rocca come la vediamo ad oggi, grazie alla famiglia dei Malatesta. La Rocca di Gradara può essere considerata la casa di Paolo e Francesca, questa sfortunata coppia d'amanti che, secondo la tradizione letteraria, dovrebbe essere stata uccisa proprio all'interno della fortezza di Gradara. Dante ce le ricorda nel quinto canto dell'Inferno. Ricorda, appunto, le sfortunate figure di Francesca da Polenta e di Paolo Malatesta, cognati uccisi dal marito di lei e fratello di lui, Gian Giotto Malatesta. Gradara è una delle capitali dell'amore e vi invitiamo a visitarla anche durante il periodo di San Valentino e magari, perché no, anche a decidere di sposarvi qui, in questo borgo, incastonato tra le Marche e la Romagna. Gradara è la capitale del Medioevo e i vari eventi che la animano hanno questa tematica. Dobbiamo ricordare, di fatti, i giovedì al castello, durante l'estate, e l'assedio al castello. Un evento che va a ricordare il famoso assedio del 1446, quando le truppe alleate degli Sforza e dei Damontefeltro ci insero appunto d'assedio la Gradara Malatestiana. Gostaram? Tenho certeza, né pessoal? Realmente a cidade de Gradara, a aldeia de Gradara é belissima. Por que que a Ana Patrícia está fazendo essa série de vídeos? Porque eu quero aconselhar vocês, no momento pós pandemia, de tentarem sair, né, quando vocês vão estar organizando uma viagem pra Itália, de tentarem ir além do clássico, ou seja, de não somente virem para a Itália para conhecer as cidades mais clássicas e famosas como Roma, Florença, Veneza, Milão e tantas outras, obviamente, porém tentar deixar um espaço no itinerário de viagens de vocês para essa Itália que realmente, como vocês perceberam hoje através desse burgo, dessa aldeia maravilhosa, realmente é digna de ser visitada. Gente, a Itália que vocês imaginam, a Itália autêntica, a Itália da cultura, a Itália do povo italiano que faz vocês sonharem essa Itália, vocês vão encontrar principalmente nessas aldeias. Não deixem de colocar Gradara no percurso de viagem de vocês. Um bate grande pela minha Itália e te veremos no nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.